Tradição aliada à modernidade e bom gosto, marcaram o baile do advogado em comemoração aos 85 anos da UAB Santos. Com uma decoração glamurosa, uma das mais importantes e esperadas festas de Santos, agradou em cheio os convidados. Na entrada, todos foram recebidos com uma apresentação de flauta e durante o jantar uma surpresa encantou a todos, a apresentação dos tenores. Na sequência, os advogados e seus familiares, autoridades e parceiros ouviram a fala dos diretores da UAB Santos e acompanharam o corte do bolo e o brinde para comemorar o aniversário da subsessão. Doutor, nos últimos anos vocês têm tido muitas conquistas sempre tentando beneficiar os advogados, como a sala de estudos, espaço Kids. Essas conquistas são fruto do comprometimento dessa atual gestão? Sem dúvida, Carol. E hoje é um dia para comemorarmos essas conquistas. Foram dois anos e meio de muita luta, muito trabalho, muitas conquistas. Fizemos um fluxo de caixa que, graças a Deus, conseguiremos deixar para os próximos dirigentes uma UAB cada dia mais saudável. Então, hoje é dia de comemorarmos essas conquistas, comemorarmos também a advocacia e agradecemos a todos os colegas que nos apoiam. E com relação à Comissão de Ética e Disciplina, que é sempre tão atuante, o que vocês têm sentido com relação às conquistas dessa comissão? A Comissão de Ética e Disciplina, nós damos todo o respaldo para que eventuais infrações sejam apuradas, mas não com a intenção de punir as pessoas, mas sim com a intenção pedagógica. É importante que se tenha uma apuração ética, porque a ética é aliada da advocacia. São 85 anos e eu estou aqui com a responsável por essa festa tão linda, Gisele, esposa do Dr. Matheus. Conta para a gente um pouquinho como foi organizar uma festa desse porte. Então, na verdade, eu não sou responsável sozinha. Nós temos uma comissão, temos a Dra. Dafne Matias, a Thelma Licino, a Isabela de Castro. Foi muito bom, foram alguns meses onde nós nos encontramos semanalmente. Para termos uma festa bonita, escolhemos o que havia de melhor. Parabéns, então, pela organização e a gente convida todos vocês para aproveitarem essa festa aqui com a gente. Doutora Marília, a Comissão da Mulher Advogada é uma das mais atuantes da UAB Santos. Como a senhora, a única mulher da diretoria, enxerga isso? As mulheres estão tendo mais espaço? Ah, muito boa noite, obrigada pela presença e muito obrigada pela pergunta. O protagonismo da mulher advogada na subseção de Santos e no Brasil, em todas as subseções, é uma coisa admirável. A participação feminina é extremamente importante. Vale ressaltar que nesses 85 anos de UAB Subseção Santos, a mulher efetivamente santista fez o diferencial na construção da justiça. Nós somos gratas, nós somos lutadoras e a gente está aqui para festejar essa realidade. Parabéns, aproveite a festa, parabéns pela sua atuação na comissão e você fica com a gente que ainda tem muito mais para acontecer por aqui hoje. Doutor Luiz, parabéns. Uma das festas mais esperadas da nossa cidade, comemoração de 85 anos da UAB Santos. Como é fazer parte dessa história? É muito lindo, é gratificante, vale cada minuto de dedicação para a subseção e receber todos os advogados, seus familiares, amigos, é algo realmente muito bacana e inesquecível, porque realmente é uma festa que todo mundo espera, foi feita com muito carinho, com muita dedicação pela comissão social. E tenho certeza que todos que vieram aqui cada vez vão ficar mais apaixonados e vão ser frequentadores dos nossos bailes, porque realmente já está no calendário da cidade como um dos melhores bailes da cidade. O Ser Santos Santos é a segunda do estado de São Paulo, fruto da importância que tinha já na época da sua criação, em 1933, a importância da cidade, propriamente dita, por conta do porto, por conta do café, da bolsa de café. Já havia uma economia muito pujante na cidade de Santos e tínhamos ainda a influência de muitos imigrantes que vinham para cá e traziam ideias da Europa libertárias, ideias liberais, que fomentaram no Santista um dom pela política, um dom por requerer, pleitear, querer a liberdade, a democracia. E isso com certeza influenciou toda a advocacia do estado de São Paulo para escolher Santos como a segunda subseção do estado de São Paulo a ser criada. Fizemos dois aplicativos, um para os ônibus que circulam entre Santos e Vicente para Grande Cubatão, onde o advogado pode acompanhar em tempo real onde está o ônibus. Para quê? Para saber se deve se dirigir ao local da parada um pouquinho mais cedo ou pode ter um pouquinho mais de tempo no fórum. E outro avanço tecnológico foi o aplicativo de todos os serviços da ordem. Lá temos a agenda dos cursos, a possibilidade de inscrição nos cursos online. Temos também o SOS Prerrogativas, onde o advogado pode acionar em qualquer lugar da cidade, do estado, em qualquer circunstância, sete dias por semana, 24 horas por dia, o apoio das prerrogativas. Temos ali ainda o SOS Jovem Advogado e vamos entregar ainda esse mês a agenda eletrônica tão esperada, que já está em testes e já está funcionando e vai ser entregue no dia 30 de agosto. Como que é acompanhar o doutor nessa luta? Ele não para, é uma coisa aqui, uma inauguração aqui. A gente já tem várias conquistas, sala de apoio aos advogados na associação, espaço kid, sala de leitura. Me conta um pouco, como você consegue gerenciar isso? Olha, não é fácil, viu? Eu acho que eu, desde quando eu comecei a namorar com ele, depois nós casamos, eu até falo que a gente tem um triângulo amoroso. Eu, ele e a OAB, porque ele já foi presidente da Comissão de Cultura e Eventos, foi diretor tesoureiro duas vezes, foi conselheira estadual, agora está como presidente. Então, assim, a OAB faz parte da nossa vida, né? Então, eu acho que, eu assim, como sua esposa, companheira, eu acho que tem que ser uma coisa que ele faz de coração, ele se dedica, ele faz de coração e eu fico feliz por ele estar feliz, entendeu? E graças a Deus, assim, eu espero que todos os advogados estejam gostando, porque essa gestão está muito boa dele. Tenho certeza que esse amor está envolvido aí dentro da OAB, nessa sua gestão, e em nome da nossa subsessão, eu quero te parabenizar, eu tenho acompanhado bem de perto e convido vocês a ficarem com a gente, porque a nossa festa aqui ó, está só começando. Parabéns. Obrigada pelo convite. Muito bem-vindos à festa. Doutor, uma das coisas que mais se fala a respeito da atual gestão foi ter recuperado a saúde financeira da nossa subsessão. Como que vocês conseguiram atingir em tão pouco tempo um resultado tão bacana? É, boa noite. Não, é verdade. Há menos de praticamente quatro meses do fim do mandato, é uma sensação de dever cumprido, porque era uma meta nossa. Não era uma meta recuperar a saúde financeira, porque nós não sabíamos como estava. A nossa meta era criar um portal da disparência, né? É uma novidade esse portal e é único no Estado, né? Único no Estado, que está no Brasil. Mas então, vamos primeiro arrumar a casa, vamos mostrar para todo mundo as nossas contas, né? E assim, os pilares eram fazer um trabalho com responsabilidade e seriedade, demonstrar que mesmo fazendo cursos, eventos praticamente todo dia, trazendo tecnologia, sempre oferecendo mais serviços para os advogados, para a advocacia, para os cidadãos no geral, você consegue administrar bem, né? Nós pegamos, nós assumimos em setembro de 2016, com caixa, vou dizer zerado, tinha 90 mil no caixa, mas nós tínhamos uma fatura de 400 mil aproximadamente no plano de saúde para pagar. E em 2016 nós fizemos baile, nós cortamos muita coisa para poder reequilibrar. E fomos trabalhando sempre, não deixando de fazer eventos, em coisas que são melhorias, em coisas que são necessidade, né? Um ar-condicionado que quebra. Temos conquistas como o Espaço Kids, que faltava para as mães advogadas como eu. Espaço Kids, um local inédito também, que também concorreu a um prêmio inovador para as mães e pais que advogam com filho pequeno, não tem onde deixar, né? É muito bacana. Então é uma sensação de felicidade mesmo. Deve haver cumprido. Deve haver cumprido, hoje com caixa de quase 1 milhão 900 mil aproximadamente, né? É felicidade, é felicidade. Esse portal da transparência funciona como? É no site da OAB, a pessoa acessa e consegue acompanhar? É no site da OAB. Na verdade, como é um serviço inovador para a advocacia, é lógico que aos poucos ele vai melhorando, né? Exatamente. Mas nós colocamos... É impossível você colocar cada gasto específico discriminado, mas você coloca nos meses, nos anos, todas as despesas, o que entrou, o que saiu, a diferença, o que nós temos de saldo e o que foi de superávit, né? Qualquer advogado que vai entender tranquilamente o portal e que quiser se aprofundar, mas quiser saber mais, nós estamos à disposição da OAB também para demonstrar tudo, todas as contas. Nós restabelecemos a cotação para preços e serviços. A OAB é uma autarquia federal. Qualquer empresa privada hoje de responsabilidade faz cotação de preços e serviços. Nós temos que ter isso. Somos todos advogados militantes, que vivem o dia a dia, que despacham com o juiz, que fazem audiência, que atendem clientes, que vão em banco. Então, nós vivemos também as dificuldades dos advogados todos. Então, é fácil surgirem ideias para melhorar, para otimizar os serviços. Doutor Danilo, parabéns. Que linda festa. Com relação às prerrogativas profissionais, o que a gente pode falar? O que tem de novidade? Algum projeto para ser aprovado? Olha, na verdade, a nossa gestão tem priorizado a questão das prerrogativas profissionais desde o começo. O advogado, quando ele assume uma causa, na verdade, o interesse não é dele, exclusivamente dele. Pelo contrário, é da parte, daquele cliente que ele representa. Então, ele precisa ter condição de trabalho, condição de saber estar preparado e, além disso, também ter condição profissional estrutura. Então, as prerrogativas profissionais, ela envolve uma gama muito grande de interesse. Por exemplo, em Santos, nós acabamos fazendo uma sala de apoio para os finais de semana, um advogado que precisa de atuar num flagrante para um cliente. Lá no fórum, tem uma sala do AB que fica funcionando durante o final de semana. Um plantão? É um plantão, no regime de plantão do fórum, para ele poder fazer o peticionamento. Isso dá conteúdo, dá qualidade no serviço dele e permite que ele tenha acesso à internet, imprima algum documento para poder fazer, já naquela prisão, naquele plantão do judiciário, um peticionamento. Uma instrumentalização das prerrogativas que nós fizemos também foi um convênio com a Associação dos Advogados de Santos, lá no coração do Gonzaga. Qual a importância disso? A descentralização. Tudo hoje fica concentrado no centro de Santos, nos fóruns cívico, criminal. Muitas vezes o advogado, hoje, ainda mais com a digitalização dos processos, está abrindo mão até de um ponto físico, até por questão de custos, ou então ele tem algum problema, não consegue atender um cliente numa sala dele, ou deu algum problema numa impressora. Então ele tem lá, na Associação dos Advogados de Santos, uma sala para atendimento, para fazer uma reunião. Ele tem computadores e tem impressoras, exatamente descentralizando para permitir, ali na região do Gonzaga, que tem muitos escritórios, que ele possa atender um cliente. Quer dizer, são medidas que são tomadas exatamente para propiciar aí uma boa atuação do advogado. Essas são algumas das conquistas da OAB, então agora eu vou deixar o doutor Danilo e a Carla aproveitarem a festa e vocês ficam com a gente, porque ainda tem muita coisa rolando por aqui. Doutor Marcelo, recentemente você tomou posse como presidente da Anacrim, o que é uma honra, né? Deve ser uma honra. Quais são os objetivos dessa associação? É, realmente é um imenso prazer poder estar à frente hoje da Anacrim, uma associação que defende os interesses dos advogados criminalistas. Em tempos, eu diria, de tamanhas violências e violações às nossas prerrogativas criminais, não é tarefa das mais fáceis. Mas, com muito carinho, eu acabei aceitando esse convite e a gente vem realmente realizando um trabalho bem interessante, frente à Associação Nacional da Advocacia Criminal, ao lado do nosso presidente nacional, James Walker Jr., um brilhante advogado, um cara comprometido também com a classe. E temos muita coisa pra fazer pela frente ainda, Carol. Óbvio, agradece a Anacrim, é um dos patrocinadores do nosso evento, agora eu vou deixar o doutor Marcelo aproveitar a festa e você fica aqui com a gente que ainda tem muito mais. Doutor Roberto, prazer. Em outubro, a gente vai receber um importante congresso aqui em Santos, no Mendes Convention Center. Pode contar um pouquinho mais pra gente? Sem dúvida, Carol. É o 40º CONAT, Congresso Nacional dos Advogados Trabalhistas, e na verdade é o 40º CONAT e o 15º ELAT, que são realizados ao mesmo tempo aqui em Santos, de 10 a 12 de outubro, o ELAT é o Encontro Latino-Americano dos Advogados Trabalhistas. Então, na verdade, é um evento de âmbito não apenas nacional, como também de âmbito internacional. Nós vamos contar com palestrantes também de vários países da América Latina aqui, que vão acorrer aqui em Santos, nesse mega evento, que é o maior evento da Advogacia Trabalhista Nacional. Tem periodicidade anual, né? Esse é o 40º. 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 E nesse ano aqui em Santos, no dia 10 de outubro, nós vamos ter um jantar comemorativo dos 40 anos da Abrat. A Abrat está comemorando 40 anos de existência, eu diria até de profico existência também. Parabéns para a Abrat. Acompanha no nosso site, que vão ter todas as informações do evento, e já fica o convite do Dr. Roberto para quem quiser participar. Dr. Rodrigo, bem-vindo. A UAB Santos, ela abriga uma sede regional da CAASP, que oferece diversos benefícios, eu mesma uso muito, são descontos na livraria, na farmácia, tem consultório médico e odontológico. Fora esses benefícios, quais são as outras ações que a CAASP disponibiliza? Várias campanhas de saúde, nós temos pelo estado de São Paulo, esse ano, demos 40 mil vacinas contra a gripe. Nós temos campanhas da saúde da mulher advogada, várias campanhas de saúde, elencadas à disposição da advocacia, que ele possa. Aquele que não tem plano de saúde, aquele que precisa usar um pouco para fazer com vários descontos, é um benefício que a gente faz. Temos também campanhas e trabalhos através do esporte e lazer, campeonato de tênis que tivemos semana passada em Santos. Tivemos também o campeonato de xadrez, passeio ciclístico, temos dentro aí o campeonato de futebol, temos o universo muito grande de atividades. Fora também todos os benefícios do clube de serviço. Mais de 3 mil credenciados, entre compra de ingresso para cinema, de coisas simples assim, a coisas grandes, compra de eletrodomésticos, geladeira, computadores, desconto em academia, em vários serviços que possam ser disponibilizados para o advogado e para a sua família. Porque a Caixa não é exclusiva do advogado, ela abrange aos dependentes e aos seus beneficiários. Por falar em advogado, hoje, 85 anos, a nossa subsessão comemora. Que mensagem você deixaria para a nossa diretoria? A alegria. E eu sou filho de advogados, meu pai, minha mãe, meu avô parte de mãe, meu avô parte de pai, foi também da área do direito. E a alegria de conviver, de ter seguido essa carreira. Meu irmão, que além de engenheiro, também é advogado. Minha irmã, que além de desenho industrial, fez a área do direito também. Então, em casa, o prazer que nós temos da área é mostrar que o conhecimento sempre incentiva. Porque se todo mundo conhecesse os seus direitos, buscasse os seus direitos, aquele faz jus. E não abrindo mão porque saiu publicado no jornal para assinar uma petição. Ah, vai no juizado porque não precisa do advogado. Pessoas perdem os seus direitos porque não são acompanhados de um profissional que estudou para tanto, para levar os reclamos e levar da forma como deve ser o direito para a justiça. Sem advogado não se faz justiça. Fica aqui com a gente que a nossa festa está só começando. Obrigada, doutor. Doutor, 85 anos da nossa subsessão. Foram muitas as vitórias, né? Não tem dúvida. Santos, evidentemente, é uma das grandes subsessões, não só do Estado, mas do país. É um contingente muito grande de advogados, mas não só isso. É uma qualidade muito grande emprestando qualidade à advocacia do Estado de São Paulo. De modo que é uma satisfação poder estar aqui nos 85 anos da subsessão de Santos. No mês de agosto, mês do advogado. Então, dupla comemoração, aniversário da subsessão e comemorando também o mês do advogado. Poder dar os parabéns para a advocacia de Santos. Parabéns ao meu amigo Luiz Fernando, presidente da subsessão de Santos, que faz um trabalho tão bom para toda a advocacia daqui e da Baixada. Fique com a gente que ainda tem muito mais. Doutor Eric, doutora Cátia, prazer. Conta um pouquinho para a gente, Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, presidente da Associação dos Advogados de Santos. É muita parceria, OAB e as associações? Perfeitamente. Primeiramente, parabenizar essa noite maravilhosa, que festa espêndola, muito bacana. Parabéns aos advogados, esses 85 anos da OAB. E dizer que nós estamos numa parceria tanto com a OAB, quanto com a Associação dos Trabalhistas. A gente sempre em parceria fazendo conjunto, tanto palestra, quanto também eventos sociais, até mesmo esportivos, vamos colocar lá até um apeteca, alguma coisa. Sempre estamos juntos. Doutora Cátia, que mensagem você deixaria hoje nessa festa, que é um dos bailes mais tradicionais da nossa cidade, o Baile do Advogado de Santos? Olha, a mensagem é o que eu sempre falo, é a união dos advogados. Então, hoje estamos comemorando a nossa data, o nosso dia, e parabenizando também a todos os advogados de Santos e da região, principalmente a OAB Santos, com o presidente Luiz Fernando, que sempre foi bem soliço com as associações, com irmãs. Fazemos sempre eventos juntos, palestras. Então, parabéns, essa festa está muito linda, merecida para nós advogados. Parabéns pela união. Vocês ficam com a gente, o baile está só começando, ainda tem muito mais por aí. Música Prazer recebê-lo aqui na nossa festa. Queria saber um pouquinho mais dessa parceria de sucesso da Santa Casa, do Plano de Saúde, que é um benefício Santa Casa em parceria com a OAB. Carol, primeiro quero agradecer a oportunidade, parabenizar todos os advogados, na pessoa do presidente Luiz Fernando, atuante, sempre ativo, e dizer para você que a parceria do Plano de Saúde Santa Casa, e do Hospital Santa Casa com a OAB, primeiro é uma parceria muito antiga, com laços muito fortes. E a Santa Casa, nesse novo momento, principalmente o Plano, investindo em toda a parte de atendimento, concentrando todos os seus exames e consultas, e todas as especialidades, num único prédio, dando facilidade para os beneficiários, acho que isso é um grande avanço. Ganha a OAB, ganha a Santa Casa e ganha o usuário do Plano. Não tenho dúvidas, o pessoal está ficando bem satisfeito. E o que vem daqui para frente? Tem alguma coisa? Vai ter expansão? O que você pode falar para a gente? Primeiro, nós estamos ampliando em toda a Baixada Santista, nós ampliamos bastante o Litoral Sul, nos instalamos de forma mais efetiva na Praia Grande, estamos fazendo toda uma readequação da nossa rede credenciada no Guarujá, ampliamos para a Bertioga, a Santa Casa ganhou a licitação dos funcionários públicos de Bertioga, vamos ter uma unidade forte lá, mudamos, a Santa Casa passou a ser parceira do Hospital do Guarujá, um hospital moderno, recém-inaugurado e na cidade de Santos investindo na Santa Casa, no hospital, podendo oferecer condições favoráveis para todos os procedimentos. E criando na rua Antônio Bento, que é a sede do plano, ali nós vamos ampliar mais dois andares, um andar só de pequenos procedimentos, um outro andar com toda uma gama de exames, para que o usuário autorize a guia e imediatamente já possa ajudar. Nossa, isso facilita muito, porque a burocracia para autorização de guias de plano geralmente é exaustiva, né? Então, em nome da UAB, eu agradeço essa parceria, espero que continue por muito e muito tempo, e agora eu vou te liberar para curtir a nossa festa, agradeço a sua presença, você também fica com a gente que está só começando. Aldrei, bem-vinda, que delícia falar com você mais uma vez. No começo desse mês, tivemos novidade, foi encaminhado um ofício em parceria, em conjunto com a Prefeitura, solicitando a instalação de uma vara especializada. No início desse mês, nós fizemos uma audiência bem importante em relação aos 12 anos da Lei Maria da Penha e em parceria com a UAB Santos, o doutor Luiz Fernando, nosso presidente, que representa tão bem esta instituição, que completa 85 anos e que ampara os poderes. Isso que é muito importante e que a sociedade saiba da importância da Ordem dos Advogados. Em relação ao trabalho que eu venho fazendo na Câmara Municipal de Santos, pela Comissão Permanente dos Direitos das Mulheres, o doutor Luiz Fernando entrou com essa parceria com a UAB em relação a um ofício importante para o Tribunal de Justiça, solicitando uma vara especializada em relação à violência doméstica. Nós que sofremos ainda com altos números nessa questão, a Delegacia da Mulher de 2016 para agora, os números não param de crescer. Apesar de já haver mais consciência, os números continuam crescendo. Sim, porque eu acredito também que esse acesso à informação, às redes sociais, maior divulgação, onde essas mulheres podem ter o amparo, isso também facilitou em relação às denúncias. Tem alguma previsão de ter resposta desse ofício? Como que funciona? Qual é o trâmite disso? O doutor Luiz Fernando está aí com todos os esforços para que a gente possa ser atendido pelo presidente do Tribunal de Justiça. Já há um desembargador ciente do nosso pedido e apoiando a nossa solicitação. Então, aí para os próximos meses nós já devemos ter uma resposta positiva para a nossa cidade. Então, em nome da OAB, eu agradeço a sua presença, aproveite a nossa festa e obrigada pela parceria de sempre. Eu que agradeço. Parabéns a todos. Prazer receber você aqui. Me diz uma coisa, 85 anos de comemoração da nossa subsessão de Santos. Que mensagem você falaria para o doutor Luiz Fernando e para todo mundo que está aqui hoje? A mensagem é positiva. Parabenizar a todos pelo trabalho. Dizer que não é de hoje que eu acompanho o trabalho dos gestores de ordem aqui em Santos. Faz bastante tempo e diversos setores lá de São Paulo trabalhando em conjunto, seja na prerrogativas, seja na comissão de prerrogativas, que é uma comissão importante da advocacia, seja em outras comissões também pelas quais eu passei. E agora na tesouraria, o contato direto, contato frequente, porque nós temos 234 subsessões no Estado e 234 tesoureiros das cidades. E nós tratamos de assuntos da gestão cotidianamente. E não é diferente com o Santos, que a gente faz um trabalho aí, a miúde, em prol da advocacia. E no quesito trabalhar numa tesouraria, ter uma responsabilidade dessa, a gente tem aqui em Santos o Portal da Transparência, é um desafio muito grande, né? Um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande. O gestor cuidar, tratar do dinheiro alheio não é uma tarefa fácil. Se vocês tivessem me visto há dois anos e meio atrás, teriam percebido que eu não tinha nenhum cabelo branco. E hoje a gente tem, por conta da seriedade, do compromisso, da situação de que se acontecer alguma situação ruim, é nós que temos que justificar e justificar para toda a advocacia. Parabéns pela sua gestão. Você fica com a gente. Vou liberar o doutor para curtir a festa, que ainda está começando e tem muito mais coisa por aí. 85 anos, hoje a nossa comemoração. E eu estou aqui com o presidente da UAB São Paulo, o doutor Marcos da Costa. Doutor, que honra receber o senhor na festa da nossa subsessão. O que você tem a dizer para a nossa diretoria, em homenagem, nesse nosso dia tão especial? Primeiro que eu não poderia deixar de passar em banco, comemoração de 11 de agosto, sem estar aqui em Santos. Quando eu tenho muitos amigos, a começar para a diretoria, o Luiz Fernando é um irmão que eu tenho na ordem. Os conselheiros contribuem de forma muito intensa para a advocacia, não só de Santos, mas de São Paulo. E comemorar aqui em Santos é saber que aqui tudo começou. São Vicente, o 11 de agosto é a instalação das Faculdades de Direito. E a Faculdade de Direito do Nascimento Francisco foi instalada por causa de Santos. Porque a justificativa para estar lá em São Paulo é exatamente porque os europeus chegavam ao Brasil via Santos. De forma que nós estamos aqui comemorando o início de tudo. o início dos cursos jurídicos e, através disso, comemorando a advocacia. Em nome da UAB Santos, eu agradeço muito a sua presença. Agora a nossa festa já pode começar. Você fica com a gente e não deixa de acompanhar. Boa festa! Obrigada por estar aqui. O programa Bem Destaque desta semana fica por aqui. Para continuar com a gente, acesse as nossas páginas nas redes sociais e no YouTube. Eu espero você terça-feira às 21h30 ou no domingo na nossa reprise às 15h. Até lá! Música A UAB Santos completa 85 anos de história. Uma entidade que sempre lutou pela democracia e liberdade do país, merece todas as homenagens. Por isso, a ordem é comemorar. Parabéns, UAB Santos!